Aos tempos atrás aí, eu fiz a competição HPSU com a Zv1 versus level 2 e versus level 3 E hoje, galera, vamos equipar aqui proteção level 1 contra level 2 e contra level 3 Mano, na moral, isso aqui vai ser muito insano, vamos tirar as paradas aqui Já tô equipando aqui minha proteção level 1, mano, cê é louco, véi Na moral, galera, será que vai dar tanta diferença assim? Ó, pra vocês verem que não é clickbait, que eu não tô mentindo Já caí pro level 70, tava level 84 e aqui, ó, full level 1, mano Meu Deus, véi, vamos ver como que a gente vai sair nessa primeira etapa Gente, eu vou jogar normal aqui, tipo, tá ligado? Eu vou sair jogando e tudo mais, vamos ver o que que vai acontecer aqui, mano Acho que vai dar muito ruim, cara Mas tudo bem, véi, jogar com a defesa level 1, cara, é tenso, véi Mano, vamos ver como que a gente vai sair aqui então e tudo mais Nossa, ai, caraca, mano, nossa, dá muito dano, véi What? Meu Deus, tô morrendo com um cara, tipo, meu Deus, véi Que isso? Com espada de madeira Ui, curum bolas, pera, 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 uau Mano, caraca, galera, que dano gigantesco Mano, é sério, véi, a gente tomou muito dano contra esse cara aqui Nó, véi, tô até preocupado com os outros, mano Juro, vou ter que apelar Vou ter que usar TNT, né, como se eu não usasse antes Mas vocês entenderam, né, mano A parada aqui vai ser um pouco mais louca agora Ó, o cara aparentemente, mano, ele recuperou o HP e tá bom Ok, ok, vazar pra frente Fechou, mano, eu vou te pegar aí, cara Vou te pegar aí, mano, é isso aí, parceiro Vamos pegar ele, gente Vamos tentar acabar com esse maluco aqui Ah, não, mano Caraca, velho, não faz isso, véi Pô, já tô sem defesa, mano É isso, né, cara Não tem muito o que eu fazer, velho Eu já tava sem defesa e você fica fazendo essas paradas Mano, mas de verdade, gente Eu senti muito, mano Muito mesmo a diferença, cara Sério, ó, eu lavei um amarelo aqui Toma, vai tomando, vai Vai tomando pra deixar de ser besta Pera aí, gente Vamos tacar aqui de novo Taca aqui de novo Toma, boa Vamos lá Derrubei Ih, agora cai, né Agora tem que cair Boa, gente GG Ó, eu vou pra amarelo porque ele tá muito folgado E tá tentando, tipo, meio que acabar com a gente aqui, né, mano Obviamente, né O joguinho aqui é disso, né, cara Mas, mano do céu, velho Eu senti muita, muita diferença mesmo Tô até preocupado aqui Como que vai ser a parada contra esse cara, velho Deixa eu vir aqui comprar armadura pra, tipo Tancar um pouco mais, é, mano E aí, cara Fala que você é ruim, velho Hum, hum, hum É, ele é ruim Boa, beleza Ok, ok Eu tô no modo solo porque eu acho que é uma coisa mais da hora, né Tipo, a gente foca mais no solo, né No X1 Então, é isso É mais legal, né Porque daí a gente vai testar mesmo as runas, né, mano Meu Deus, olha ali Nossa Ai, caramba Boa O problema, galera Tipo assim, igual esse cara Ele não tirou tanto dano da gente Ó, é caindo void, mano Meu Deus Mas a parada é quando a gente pega, literalmente, um cara com runa, né Com agapessugas e coisa do tipo, né Ou até mesmo dano de espada, gente Quando o cara tem dano de espada Aí ferra mais ainda, mano Então, basicamente, tem muitas coisas que a gente tem que estudar aqui na parada, tá ligado, mano Ó, o cara do verde, provavelmente, ele vai quebrar minha cama Então, o que que eu vou fazer Nossa, velho Mas tá difícil, hein Tá difícil Eu vou quebrar a cama dele aqui Vou colocar esse upgrade também de, tipo, de proteção, tá ligado Ah, meu amigo Essa é a vida aqui do Sr. Pedro agora, mano Tem muito o que eu fazer, gente Vou ter que fazer de tudo aqui, mano Jogar desse jeito mesmo Vamos vir aqui, mano Comprar isso aqui Eu vou comprar mais para frente Para frente, né Para frente Para a gente não ter que ficar usando, tipo, da mesma MVP É, eu sabia que ele ia quebrar minha cama, mano Olha o nome dele Matsum, velho Você é louco, filho Você é louco Eu vou tirar o Matsum, mano Tipo, impossível, óbvio Meu Deus Cadê meu corpo que demorou pra aparecer ali, velho Que medo Bom, tudo bem, gente Já vamos sair escalando aqui tudo mais, velho E ver o que dá pra gente arrumar aqui Tipo É, eu vou evitar PVP com ele, mano Vamos jogar, tipo, TNT, coisas do tipo E... É nóis, mano Tô sem cama Ele tá sem cama Então cada um aí com você, né, velho Cada um com o seu cada um Ah, mano, não é possível, cara Sério mesmo, velho Tipo, o que tá acontecendo comigo, mano Não, além de eu não estar usando a parada aqui e tudo mais, mano Eu tô errando tudo, velho Bora lá, gente E aí, Matsum Beleza, mano? Beleza? Ih, ih, cara Eu sou melhor Ih, ih Combei Ah, combei, combei Eita, ui Gente, galera Seis kills, uma morte, três camas Mano, com aqui, ó Proteção level 1 Chegou a hora agora da proteção level 2, né, mano A gente sentiu um pouco ali, né, mano Jogando com a proteção level 1, né Cês viram E agora aqui Bora botar aqui a proteção 2, mano Eu acho que a parada vai ser top aqui, mano Eu acho que vai dar bom E, ó, gente Dá muito like nesse vídeo que é muito importante É sério Prontinho, galera Full proteção level 2 aqui E, ó Deslível 70 aumentou pra 77 Ia dar uma mega diferença, né, galera 7 levels a mais de runa Só por ter tirado level 1 pra level 2, cara Então bora que bora testar o level 2 Faz tempo que eu não jogo com level 2 Veja, galera Já nasci aqui toda a nossa ilha e tudo mais E, mano, bora que bora ganhar essa parada aqui Já nasci full gold, né Porque vai tá on Quando eu falo que faz tempo que eu não jogo com proteção level 2, galera É porque, tipo, basicamente faz tempo mesmo, né Eu sempre jogo misturado com proteção level 3, 1 e 2, né Então é basicamente isso, né, cara É isso que acontece, né, mano Então pera aí, deixa eu ver aqui Uou Beleza, GGzinho Calma aí E aí, mano De bobeira, cara Ninguém mandou, velho Ninguém mandou você ficar moscando Você preferiu me focar Não Não, 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 amigão Não Não vai dar certo você ganhar de mim, cara É sério Eu não vou deixar, velho Boa GG, gente Literalmente aqui, então Já fizemos a nossa primeira cama Ó, com certeza já senti diferença Já tô um pouco mais forte, obviamente, né Já tô com proteção level 2, né, cara Tipo, mano É muito bom isso aqui, velho É muito bom mesmo Eu tenho o que dizer, né, gente Não tenho o que dizer, mano Ó, eu vou tentar quebrar a cama desse cara aqui rápido, velho Tipo, porque... Sei lá, mano Não vou ficar dando muita... Muita moscadona não, tá ligado? Vamos aqui, vamos Deixa eu vir aqui Ai, ai Caraca Quase que eu me lasquei, velho Meu Deus do céu E olha ali, ó Olha o Ciano ali Hum, TNT não, mano TNT eu já não curto, parceiro Aí já não... Já não é minha praia, não, mano Zoeira assim Ai, caramba Boa, se matou Ele se matou Pelo menos isso, tá Pelo menos isso, cara O cara da TNT foi embora Bom, gente Literalmente aqui Então eu tenho só uma espada de gold agora O cara me matou com a TNT Mas tudo bem, cara Tudo bem E ó, mano O cara do cinza tá sem cama Olha ele ali Olha ele ali, ó Tipo, um tapa ele morre, mano Um tapa ele morre Fico olhando, ó Ó, ó, ó Falou, amigão Tamo junto, mano Valeu Falei pra vocês, mano Falei pra vocês E olha o que eu vou fazer, gente Ah, ah Tão fazendo time Que feio Que feio, né Muito feio isso, gente Eu achei ridículo Bora lá Pera aí Bora, gente Vamos que vamos, mano Eu achei isso ridículo mesmo, hein Seus Filha da mãe Pera aí Vamos lá pegar esse maluco aqui, então Bora E aí, mano De boa Vamos ver se é tudo isso mesmo Fazendo time aí, né, mano Feio, hein, parça Feio, hein Ele é forte Ele é forte É, mano Me faz falta Me faz falta ter as paradas, cara Bom, o que eu vou fazer? Vou comprar isso aqui E vou ruxar, mano Vou ruxar com tudo, papai Na moral mesmo, galera Sério mesmo Vou ruxar aqui nesse pink logo E acabar com a cama dele De uma vez por todas Mano, esse cara fazendo time, velho Que zoado, né, mano Que zoado Pera aí, time aqui Boa Falou pra ele Valeu, valeu, valeu Valeu E o pink já foi eliminado Acho que ele caiu no void, mano Mas tudo bem Esse cara tava fazendo time ali Então é isso, né É isso que acontece Perde a cama Tamo junto, mano Perde a cama Já era, filho Já era Esqueça tudo Ó, o cara do branco ali, ó Tá fazendo ponte e tudo mais Vamos ver que a gente vai arrumar Coelho ali e tal Calma, mano Valeu, GGzinho Falou pra você, mano Valeu, valeu, valeu Pera aí, pera aí, pera aí Uau, GG Proteção level 2 Zica do pântano E agora A nossa linda proteção level 3 Finalmente, cara É, gente É isso aí Tem que fazer, né, mano Agora proteção level 3 É impossível de vencer o senhor Pedro Mano, agora que vai voltar Muito bereza aqui na parada E agora aqui nível 84 No total de runa, cara Olha que doideira, gente Upamos 7 a mais, né, cara Muito da hora mesmo, né, mano Tamo muito OP GG, gente Começou aqui ter uma partidinha Agora aqui level 3 Mano, aqui, mano O pai já tá em casa O pai tá até em casa, tá ligado Acho que aqui vai dar tudo bom, né, mano Tudo bom do melhor, tudo mais E basicamente isso Bom, vamos jogar aqui então Nossa retrospectiva A gente vem aqui Aqui Pera E Uou Beleza, gente Quebramos E boa, mano Olha isso, velho Aguentei dano do cara pra caramba Enquanto eu tentava quebrar o vidro dele, cara É muito overpower, velho Tipo Não tenho o que falar, mano Não tenho o que falar, velho É muito OP mesmo Olha isso, gente Tipo Que isso, mano É ridículo É sério, mano Compensa muito proteção level 3, galera Cê é louco Eu não dei nem tempo pro cara respirar ali, velho Ó, agora vamos sair rushando aqui, né, mano Proteção level 3 É isso aí, papai É OP A gente tanca bem Tipo Isso gira a diferença, né A gente já tava tankando muito, 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 muito mesmo Com certeza, né, mano Tipo Não tem comparação, né, gente Pô Pelo amor de Deus Os caras não iam lançar uma runa level 3, né Tipo É muito overpower mesmo Ó Seguinte Eu vou tentar quebrar então a ilha do Da Marilos ali, cara Eu vou jogar aqui então a minha retrospectiva, né Jeitinho Sem vergonha de chegar aqui E boa, mano Vamos pegar os minérios dele aqui Belezinha Fechou Peguei Vamos rushar, galera Vamos rushar Ah, mano Tô Tô no pique do pique, tá ligado, mano Eu vou ser rushando igual um maluco aqui, velho Vamos lá Vim aqui Eu preciso de um gold, velho Um gold aqui Nossa Fazer total diferença pra mim, mano Tipo Total diferença mesmo, cara Que eu preciso de bota ninja, né, velho E ok Agora Agora, mano Nossa Agora não tem quem pare o senhor Pedro, mano Bora que bora O cinza tem cama Hum Legal, hein, cinza Bem legal que você tem cama E, cara Achei, assim, interessante, velho Pena que você perdeu a sua cama Eu acho que ele vai quebrar a minha, viu Não sei não, viu, cara Eu não sei não, hein, mano Falei, fale O que que eu falei, mano Não é possível, velho Eu sei de tudo, cara Eu sei de tudo nesse jogo Eu sabia que esse cara ia quebrar a minha cama E o problema é que ele tá full diamante, hein, mano Tipo Caraca, velho E, meu Deus O que que eu fiz aqui? Uou Tá, joguei aqui então a retrospectiva Vamos ver como que é o cara, né, mano Vamos ver se vamos sentir Vamos sentir, mano Cara, full diamante Será que eu tanco? Full diamante? Óbvio que eu tanco, né, velho É obviamente que eu tanco, velho Não tem como, cara Literalmente, o cara foi embora, mano Morreu Morreu Ah, deixou nada de bom aqui Belezinha Fechou Vou comprar aqui parapente Vamos rushar, galera E mais TNT, mano Boa Basicamente é isso aí, velho Deixa eu vir pra cá Ok Tá, gente, bora Ó, o cara que tá vivo aqui ainda, mano É um cara do rosa, tá ligado? Na verdade, tipo O cara do yellow ali, ó Ó, toma Ok, aqui é minha Hum Por pouco Toma esse aqui, ó Beleza, ok Tá, gente A parada vai ser louca aqui, mano Ah, vai Parada aqui vai ser muito louca, parceiro Bora lá, galera Calma aí Boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mano GG Tô deixando todo mundo brabo Bora, vamos 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 pra ele do pink, mano Eu vou lá acabar com ele, tá ligado? Tô nem aí, velho Tem alguém atrás de mim? Tem É o cara do amarelo Ok Vamos lá A gente acaba com ele? Não Deixa ele vivo, vai Deixa ele vivo que ele vai... Ele vai ser útil pra gente Tipo, eu não tenho cama mesmo Então tá de boa, tá ligado? Eu não preciso ter cama agora Nesse exato momento, gente Então pra mim tá tranquilo e favorável Nossa, quase que eu caí no void Por um tris, velho Por um tris mesmo Então toma cuidado aqui nessa parada, cara Bom, vamos lá, gente Proteção level 3 Tá zica do pântano, mano Bora que bora E olha Ah, esse amarelo tá vivo há muito tempo já também Viu, cara? É o típico cara que morreu pra minha TNT, né? Mas ele é o típico cara que ia fazer torre Ia fugir da gente e tal Mas é isso, né, cara? E o maluco do pink tá ali, ó Tá ali na ilha do vermelho, mano Tá full diamante praticamente Caraca, ok Tá bom então, mano Fechou, velho Será que a minha retrospectiva chega ali, gente? Seria muito bom, hein, mano Seria muito bom mesmo, mano Pera aí Deixa eu tentar pegar ele aqui Calma, ele tem cara de quem joga bem Ah, voltei, cara Ah, que droga, velho Tá, fechou Vou comprar essa parada aqui pra deixar junto comigo, né, mano? Porque o bagulho vai ser louco agora, gente Joguei a retrospectiva e agora vamos tentar matar ele aqui Nossa, ele tá ficando forte Hum, perigo, hein Perigo, 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 perigo Perigo-osers Perigo-osers, gente Perigo-osers mesmo, né? Bom, joguei aqui de novo, mano Eu já vou pegar o maluco aqui, velho Ó, ó, gente Ó, gente Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá, gente A gente bate e corre Bate e corre É isso aí É isso aí que a gente vai fazer, mano Você tá entendendo, parceiro? Agora eu já fiz ponte aqui Vamos que vamos E, ó, ó, ó Joguei a retrospectiva ali Mano, tô brincando com o cara, velho Você é louco, velho Você é louco, você é louco, parceiro Você é louco Falou, falou, falou pra você Hum, sorte Sorte de principiante Bora, gente Ó o que a gente vai fazer com ele aqui Então agora aqui, ó Ih, GG, win, mano Você é louco, velho Aqui, ó, 4,3 kills Eu jogava muito, mano